O que você está fazendo aqui? Aqui não é possível. O que? Aqui não é possível. O que você está fazendo? Não é possível, sabe? Eu agradeço! Não, não é possível. Não pode vir. Ei, eu estou dizendo que não vou vir aqui. Qual é o problema? Eu amo você, não. Eu amo você. Vocês são o que knitting você precisa de amor. Eu não posso fazer nada para ver com a ideia. Eu não quero ver com a ideia. Eu quero ver com a ideia. Você quer ver com a ideia? Eu amo você. Olha. Olha, me apetece. Me deixa mais uma oportunidade. Vamos? Me deixa você ver o nome de amor. Me deixa você olhar o mundo. Me deixa você ver com você. Você pode encontrar amor. Por que isso? Só uma chance, eu vou pedir, só uma chance. Uma chance? Sim. Uma chance. Só uma chance. Você disse que você ama me. Você ama me, certo? Ok. Olha, meu iPhone. Meu iPhone 8. É ruim. Eu quero dizer ruim. É muito crítico. Eu não consigo ver. A câmera não funciona. Você sabe o que? Cada vez que estamos comendo. Mais uma chance é um 6 ou 7 meses. Oheiro, você pode comprar um outro de vez. Você pode comprar um outro. Você pode comprar um outro mais só você. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu vi o dinheiro para mim. Eu vou comprar um outro de vez. Você sabe? Eu quero fazer um outro de vez. Você quer fazer um outro? Sim. Não CDC. Então, eu vou fazer um outro daqui. Se eu pegar isso em Alaba, 1,5 ou 2,000, eles vão fixar isso para você. E se eu chegar ao normal. Eu quero que você não se mexa. Não, 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 não! O que você disse? Se eu pegar isso em Alaba, 1,5, eles vão fixar isso para você. Você me insulta? Eu não posso insultar. Como eu não vou pegar a phone, 1,5? Eu vou usar um telefone? Ok, ok. Eu vou pegar isso em Alaba. Não é o próprio. Para fixar meu telefone, esse telefone aqui é R$15,000. Isso. Você não precisa fazer isso em Alaba? Não, não. Eu não vou pegar a phone. Eu não vou pegar a smartphone, tecno, Android. Eu não vou pegar a smartphone. Eu vou pegar a smartphone, um telefone aqui. Isso é muito, isso é muito. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você bem. Eu posso ver que você já não é o telefone. Não, não, não. Não como eu disse, porque é um telefone aqui, mas... Você tem que fazer isso em Alaba? Se você diz que você ama? Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Você consegue fazer isso em Alaba? Você consegue fazer isso em Alaba? Você quer que se tenha feliz? Sim! Tem certeza! Eu vou pegar lá. Eu vou pegar aqui em Alaba. Eu vou pegar aqui em Alaba com a tala. Eu vou abrir aqui pra ver se eu posso pegar o dinheiro. Isso é bom. Quando você está pronto, come correto. Você pode pegar a sua própria meia, mas... Mas o que o que ele disse? Muita isso que ele disse que não não queria fazer um... Temos que o que ele pensasse. Isso é uma prista! Flayda! Desculpe, desculpe-se. Emmanuel! O que é o problema? Desculpe-se. Desculpe-se, desculpe-se. Eu tenho dano você com você até mais de 3 minutos. Por que? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Nós não fizemos nada. Você não fez nada. Então, o que é o problema? Desculpe, não. Eu estou na limpa de chão. Você está na limpa de chão? Eu vou pegar a limpa de chão. Ah, não. Eu não gosto de chão. Por que eu vou pegar a limpa de chão? Não, não. Não, não. Não, não, não. Ok, não. Eu vou pegar a cabeça. Oh, oh. Go straight para o ponto. Não, não. Eu preciso de ajuda. Se tem algo que eu não posso fazer, por que não? Você pode fazer isso. Se tem algo que eu não posso fazer, você vai dar para você. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Sim. Deixa eu ouvir. A equipe é... Essa mulher está aqui por três meses. E a gente que me deu a ouvir, ela disse, antes de que ela pudesse me acessar, eu preciso de repair a iPhone. A iPhone é ruim. Ela precisa de repair a iPhone. Eu não entendo. Você precisa de minha ajuda. Por causa da mulher. Para que você dê a mulher 15,000. Sim. Para repair a iPhone. Para repair a iPhone. Para repair a iPhone. Você ama a mulher, certo? Sim. Se eu dormir, se eu dormir, se eu dormir, É tudo bem. Eu vou te ajudar. Você me ajuda? Você me ajuda? Não, não. Eu não sou um amigo. Eu não sou um amigo. Eu sou um amigo. Não sou um amigo. Sim. 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 Isso é certo. Você diz que você faz uma transferência? Não, não. Não, não. Não. Você não pode vir. Você pode vir. Eu não sou um amigo. Você pode vir. Sim. Não. Você pode vir. Sim. 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 esse. Você pode vir. Próximo. måste pagar. Não. Estou muito dinheiro. Devemos pro Nghas para mim. Sim. Sim. �uma, Isso é o único dinheiro que eu tenho. Não como eu sou um grande pessoa. Eu tenho outro dinheiro, entende? Você pode apenas lidar. Eu sei que você pode... Talvez você chegue com os amigos. Você vai perguntar sobre o que você quer e nourrir. Talvez eles possam adicionar. Entende? Eu fiz o meu melhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso é R$1,000. Eu disse R$15,000. 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 Isso é o único. Mas eu disse que isso é o que eu posso dar para você. Você está dizendo que isso é o que você tem. Talvez você tenha R$10,000 ou R$15,000. Isso é R$1,000. Eu não tenho. Eu me desculpe. Eu não tenho. Por favor, vá para a sua casa. Eu não tenho. Você não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu não tenho, Emmanuel. Eu não tenho. O que você vai fazer R$1,000? Ok, me dá. Não, não, não. Não, não, não. Você não tem dinheiro. Eu não tenho 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 dinheiro. Eu vou fazer com respeito. Ele pode ir. Ele pode sair. Ele pode fazer. Ele não tem dinheiro. Eu me sinto que eu sou grídy, quando eu não grídy. Ali Abulaziz! Emanuel, Floridada disse que vim e me vejo, acredita-me e sabe o que eu posso fazer. Você disse que você é 2K? Sim. Você disse que é 2K no serviço? É o mínimo que eu posso dar. Mas, infelizmente, Ema, como você pode ver, eu sou um youtuber. E eles não pagam todos os dias. Ema, eu ainda vou te ajudar, porque ele disse que Floridada deu algo. Sim, ele assistiu-me. Ok, eu também vou te dar algo. Mesmo se não, eu vou te dar. Mesmo se não, eu vou te dar. Mesmo se é 2K, eu vou te dar. Ema? Ok. Onde? 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 Emanuel, se você vira de uma rua assim, aqui? Ou? Tem uma rua assim, é o Obadori. Quando você chegar ao Obadori Junction, olhe para o seu lado. Você vai ver o Lapo. Lapo office. Você sabe que Lapo? Eles acham dinheiro, eles vão te dar dinheiro, e você vai voltar com interesse. Onde? Ah, eu vou te dar uma ilha de R$10000. Não vou te dar uma ilha de R$10000. Não vou te dar uma ilha de R$10000. Eu a me que lhe vou dizer, eu te lhe vou dizer, eu vou dizer a você. Eu vou dizer a você. Não... Ei, ei, ei! Eu tô ficando com você, eu tô me deixando com você! Eu tô com 15 mil reais, eu tô com 200 reais. Eu tô com 200 reais! Eu tô aqui pra mim, eu tô com 200 reais! É isso, eu tô com várias vezes! Não vou... Eu tô com muito, eu tô com muita coisa! Hum! Hum! Sorry, eu vim aqui. Depois eu vim aqui, e o que eu vou arrasar, é R$1,000. Sim, eu tenho R$1,000. Eu prometo que antes de que eu saiba na semana, eu vou arrasar R$10,000 e eu vou afirmar o seu celular. Por favor, não me dê. Você está tranquilo? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o 13,000 que você está dizendo, você vai te dar uma coisa que eu vou te dar uma coisa, e eu já fiz um 1,2 já, e eu já fiz um 1,2 já fiz um 2,000. Olha a mim, eu não sei, você tem o Deus para deixar sua casa e ir até a minha casa. E você está dizendo que você vai te dar uma coisa para fazer um 2, para fazer um 2. E eu vou te dar uma coisa. Você não é não me assenta por você. Eu vou te dar uma coisa para quem eu me torne um 2 no primeiro dia. Antes disso, eu vou te dar uma coisa para fazer 10,000. Temos uma coisa curta. Você está dizendo, Robich. Eu posso ver que você está dizendo que você está na hora de ser. Como você pode ver, eu tenho um novo aparelho e um iPhone 11, então, não desculpe o que você está falando e deixe meu meu irmão. Como é que você está falando? Não, não, não é o seu filho, não é o meu irmão. Como você está? Coe está, coisinha? Ei, ei, quem é? É meu irmão, você está falando. Por favor? Não é o seu irmão, não é o seu irmão? Não é o seu irmão? Não vou fazer isso agora. Você não consegue me ganhar dinheiro agora, ele não consegue me ganhar dinheiro. Não consegue me ganhar dinheiro. Não vou esquecer o problema. Você pode esquecer de mim? Você pode esquecer de mim? Quando você está blabando na frente da minha porta, você vai deixar meu compão. Não esqueça de clicar minha porta. Ah, é que é isso não é o teu negócio! Você tem que me ganhar dinheiro! Você tem que ganhar dinheiro! Você tem que ganhar dinheiro! Please, oh my God, oh my God, you guys are on earth. Look at how you have to me. And I love you. I love you. I have any love for you because of my money. Não, 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 não. mental symbolizing to create more content for you people please subscribe turn on notification post on the notification post I'm begging you now I'm begging you now please subscribe are you crying? no no don't cry now no let me cry for them so that they will know I'm serious are you people enjoying the cry? please now subscribe 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 leave me a comment leave me a post on turn on notification post so that anytime we post you can get notification we are begging you people subscribe thank you thank you